Pavor nas alturas. Distribuição Turner International. Versão brasileira Cinevídeo. Alguém poderia me explicar onde estamos indo com tanta pressa? Olha a Brenda, lê isto aqui. Nenhuma notícia do quadro do famoso Van Ruben roubado semana passada em Paris. Não, isto não. Isto. O circo dos irmãos Bingri chega depois de uma pequena turnê na Europa. O pai da Joanne é o dono do circo. E eles deram quatro entradas grátis pra nós. Puxa, o circo seria o último lugar para encontrarmos histórias arrepiantes. Vamos, caverna. Chegamos. Me preparar jantar. Então trago o seu jantar com você. Mas está bem. Larga! Larga! Socorro! Socorro! Outro tigre desapareceu! Chame o seu Bingri! Outro tigre? Isso é demais! Parece que este é outro mistério para as Panterinhas. Você quer dizer as Panterinhas menos uma. Eu... Vamos lá! Aquele tigre estava aqui há uns minutos atrás. Então quem levou o tigre não deve estar muito longe. Ai! O que é aquilo? Bimba! É ele! Aquele tigre está 앞으로. O que é isso? Aquele tigre está pior. É ele! É um... Cam... Ah, ah! Ele... Esconder atrás elefantes. Nem acharam agora. Um gado! Ah, ah! Não, 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 não. Ah, ah! Ah, ah! Não, 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 não vou achar dessa vez. Muito grande, muito grande. E era alto, 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 grandão, grandão, fortão, assim, alto. E olhos, olhos grandes, maus. Ele disse que o ladrão era alto com olhos maus. Era assim, dois por dois, grande, assim, alto, alto, alto. E usava máscara feia. E também usava uma máscara. Ah, é o fantasma de novo. Todo mundo já viu ele andando ao redor do circo. Não se preocupe, Sr. Bingley. As Panterinhas e o Capitão Caverna darão solução ao mistério. Esses amadores não vão solucionar nada, tio. Eu contratarei o melhor. Você não vai contratar ninguém, Dwayne. Você está sempre duro. Isso é papo furado. Eu vou embora. Meu pai agradece muito a sua ajuda, mesmo que o Dwayne não queira. Ah, nós faremos com prazer, Dwayne. Vocês já suspeitam de alguém? Nós suspeitamos de todos. E também não suspeitamos de ninguém. Eu tenho um palpite. Quem quer que esteja por trás disso está ligado ao circo. Eu também quero saber, mas qual o próximo passo, hein? Nós ficaremos de olho nos dois tigres que restaram. Quem sabe o fantasma tente de novo e aí o agarramos. Ah, sim, sim, sim. Mantenha os olhos abertos, Brenda. E aí vem o primeiro tigre. Não dá pra aquele fantasma pegar esse tigre na nossa frente. Ah, não, não tem jeito de pegar o algabão. O segundo tigre está indo. Ah, o segundo tigre? Segundo tigre? O que aconteceu com o primeiro? Eu encontrar. Caverna, espere. O segundo tigre. Caverna, onde está você? Nossa. Olhem só, um desvio na galha. Então foi assim que ele fez? Ótimo. Agora três tigres se foram e não temos nenhuma pista. Apenas pele de tigre. Pele de tigre? Deixa eu ver. Panterinhas, agora nós temos a nossa primeira pista. Olha. Eu não entendo, Kelly. É apenas uma pele de tigre. Você quer dizer uma falsa pele de tigre? Super legal! Conseguimos nossa primeira pista. Bom, é nossa segunda pista. Brenda, você foi a primeira a encontrar a primeira pista. Encontrei? Qual foi? Ela estava naquele artigo de jornal sobre o roubo do famoso quadro em Paris. E com essas duas pistas nós sabemos por que os tigres desapareceram. É isso aí. Eu acho que já sei quem é o fantasma. Ah, não. Agora vamos ter que capturá-lo. Isso mesmo. E eu tenho um plano. Mas eu acho que vai ser super perigoso. Oh, eu adoraria. E vamos precisar da ajuda de um forte, grande super-herói como... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Dessa vez, não. Não, não, não. Eu não. Alô? Oh, por favor, meu caverninha do coração. Faça isso para sua querida Sabrina, por favor. Oh, céus. Ela saber me convencerá. Oh, Sabrina. Oh, Sabrina. Viram? Caverna e eu pretendemos ser os últimos tigres. Quando o fantasma atacar, ele terá uma grande surpresa esperando por ele. Isso aí, Kelly. Eu e... Capitão! Capitão! Cavernas! Não queríamos atrair a tensão. Chegou a hora do segundo tigre. Senhoras e senhores, no centro do picadeiro, o fantástico tigre é ensinado. Puxa vida, Kelly, eles sumiram. Então você pensou que podia me enganar. Agora vai pagar caro por se intrometer nos meus planos. É o que você pensa, senhor fantasma. Mostra ele, caverna. Atrás dele, caverna. Capitão! Cavernas! Me pegarei agora. Capitão! Cavernas! Cavernas! Oh, oh, cuidado. Acho que não me... Me caiu. Ah, mas agora me pegarei. Campeão! Cavernas! Não! Não! Ah! Não! Você nunca vai lhe pegar. Me pegar sim, agora. Campeão! Campeão! Agora, só tem uma coisa a fazer. Duane? Isso mesmo, Sr. Bingley. Como o senhor disse, ele está sempre duro e com conversas. Então, ele teve a oportunidade de roubar o quadro do famoso Van Ruben do Museu de Arte em Paris quando o circo fazia sua turnê pela Europa. Isso aí! Então, ele prendeu a pintura nas costas de um dos tigres e cobriu com uma pele falsa. Mas cobriu tão bem que nem ele mesmo podia saber qual dos tigres estava com a pintura. Por isso que ele continuava roubando tigres. Isso é fantástico, garotas. Mas como descobriram tudo isso? Com apenas duas pistas, Sr. Bingley. Um artigo do jornal sobre o roubo e a pele falsa. Isso vai tirar você de cena por muito tempo, Duane. E, Sr. Bingley, eu lamento, mas teremos que levar os tigres como provas também. Mas o que farei com um show de animais selvagens? Oh, deixa, deixa pra mim me ajudar. Agora você escolher todo... Oh, deixa, deixa. Oh, deixa, deixa...